Caderóide, imobiliário corporativo e inteligente. Aqui você encontra muita qualidade, sofisticação e, é claro, 50% desconto, Zezinho? Sim, hoje nós estamos com uma promoção nesse produto que é exclusivo, tá? Caderóide produziu apenas um para cada cidade do Brasil. Então você vai ser o único em Bauru que vai possuir esse conjunto. Exclusividade. Exclusividade. E ele é um produto que tem lâmina natural de madeira, tá? Os puxadores são em alumínio, as peças são todas cromadas. E esse armário tem uma característica muito legal. As portas são em alumínio e o padrão é em TS, que imita o vidro e, porém, não quebra. Produto de qualidade, muito resistente. Lembrando que o conjunto é a mesa, o armário e o gaveteiro. E o gaveteiro, nessa promoção. Exclusivo, somente uma pessoa de Bauru vai ter esse conjunto lindíssimo na sua empresa. O endereço? É Rua São Martim, 2361. Telefone? 3245-5505. Você já sabe, qualidade e sofisticação é aqui na Caderóide Imobiliário Corporativo Inteligente. Tchau, tchau.